Salve, salve amigos da WBO TV, aqui quem vos fala WBO, e hoje galera eu vou te falar sobre as TVs e monitores que eu tenho aqui na loja, beleza? Qual o melhor, pós e contra, falar aí sobre até os mesmos revins deles, né? Depois de um ano de uso, e aqui temos muito mais. Mas aqui eu acho que essa TV aqui, da TCL, 55 polegadas, TCL, Android, beleza? Tenho aqui uma TV TCL também, 42 polegadas, com sistema operacional Roku. E tenho aqui um monitor gamer. Se eu não me engano, esse monitor gamer é de 23,5 polegadas, 24 polegadas, só que ele é ultra-wide. Você nota que ele é bem mais largo. Esse aqui é somente monitor, mas de nada perde. Você comprar um monitor desse aqui, e transformar ele em TV, é muito simples. Basta você pegar aí uma TV Box, e colocar uma TV Box nele, colocar um conversor também. Então, não importa muito. Às vezes, um monitor desse aqui, ele chega a estar uns, vamos dizer, uns 300, 200 reais, mais em conta do que uma TV. E a qualidade de cores dele, taxa de cores, que são games em sua maioria, é muito melhor do que uma TV convencional. Então, para, por exemplo, você assistir seus aplicativos de streaming, que hoje em dia, praticamente, eu acho difícil. Eu, particularmente, nem assisto canais de televisão. Eu assisto mais a uma Netflix, HBO, um Paramount, Disney, o Star Mais. Então, a gente pega aí um... pode pegar tanto a TV Box, como um Fire TV Stick, um My TV Stick, qualquer aparelhozinho de stick. Conectado no HDMI, que ele já vem HDMI, e você assiste tudo aí, no monitorzinho desse aqui. Eu estava até vendo um, eu estou achando... nem preciso, mas eu, pelo preço, eu estou achando que eu vou comprar, sai por 1550 reais com frete já. De 23 polegadas, monitor gamer, de 23 polegadas. Estou pensando em comprar, se eu não utilizar aqui na sala de justiça, eu vou colocar aqui na combinha. Mostra a combinha aí, ó. Vou colocar ela aqui na combinha, coloco um Fire TV Stickzinho, e assista aí, Netflix, onde eu estiver. Está custando 1550 reais, então vale mais a pena do que eu estar comprando uma televisão de 32 polegadas. Uma televisão de 32 polegadas vai gerar em torno de 1.200 reais, uma boa. Beleza? Falar um pouco aqui da minha TV TCL. Não tenho nada para reclamar dela, né? Eu utilizo até pouco. Essa TV aqui, a TCL mandou para a gente, mais ou menos aí, tem uns 5 anos de uso ela aqui, né? A TCL mandou para a gente. Como eu utilizo muito pouco, ela veio apresentar alguns erros agora, recentemente, questão de 2, 3 meses. Praticamente, eu passo aqui, eu já passei mais de mês sem ligar essa televisão. E ela apresentou isso aqui, essas falhas, ó. Mostra aqui. Depois de 5 anos, ela apresentou essas falhas. Dá para ver aí, ó. Está vendo? Essas falhas aqui. E essas falhas aqui, ó. Aqui também apresentou, né? Como se fosse LED riscado, não sei. Não houve nenhuma pancada nela. E esse risco aqui, por exemplo, se eu deixar ela ligada, ele desaparece com o tempo, né? É como se tivesse que esquentar aqui, não sei o que foi que aconteceu. Mas, ela apresentou este problema na tela. De nada impede de assistir, mas apresentou este problema na tela depois aí de praticamente 5 anos de uso. De uso não, de não uso, né? Que eu não estava utilizando ela. Aí, quando eu vim ligar, ela apresentou isso aí. Pode até ser que seja uma pancada que eu não sei, né? Essa TV é a TV TCL com sistema operacional Android. É uma das melhores TVs que eu posso garantir para vocês, né? Está na dúvida de comprar uma TV? Nem todas as TVs... Ah, é uma TV Smart, certo? TV Smart, o que quer dizer? É uma TV inteligente, que se conecta à internet, baixa aplicativos. Mas você tem que ver aí as funcionabilidades. Tem algumas TVs Smart, da Samsung, por exemplo, que antigamente era uma marca que a gente não pensava duas vezes antes de comprar. Ela vem com os aplicativos muito limitados. Então, eu aconselho você comprar hoje, em primeiro lugar, se você quiser uma TV de qualidade, com sistema operacional bacana, que não vai te deixar na mão. Você instala praticamente tudo nele. Tanto diretamente da loja, como de forma externa. É a TV Android e da marca TCL, que eu garanto, né? Que é uma marca aí, companheira do canal, que já vem aí há muitos anos. Tem também a TV com sistema operacional Roku. Roku é outro sistema operacional, né? Essa aqui é da marca TCL também, mas a AOC foi a primeira a lançar com sistema Roku, né? Mas já tem Philips com sistema operacional Roku. Ele é muito utilizado nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, ele é um pouco limitado ainda em questão de aplicativos. Mas tem milhares de aplicativos já nele, vários, centenas de aplicativos, onde você consegue assistir milhares de filmes e séries totalmente grátis. E de forma legal. São aplicativos que já vêm praticamente genuínos na própria TV. Basta você ter conexão com a internet, ó. E você assiste aí, é como, por exemplo, Pluto TV. Tem aqui, ó. Esse aplicativo aqui, ó, Pluto TV. Ele é legal, né? Como é que... Legal que eu digo, é juridicamente legal e totalmente grátis. Eu vou tirar para não dar direitos autorais, beleza? Mas você assiste tudo. Apesar da guia não ser muito nova, né? A guia de programação não ser muito nova, mas tem filmes clássicos aqui que não se perde nada com os lançamentos de hoje em dia. E vou falar sobre o LG. O LG, o sistema operacional da LG, é o WebOS. Também eu aconselho, é um dos melhores que tem, né? Eu colocaria assim, não colocaria em local assim, primeiro lugar Android, segundo lugar WebOS. Não. Eu colocaria os dois no mesmo patamar, no mesmo nível. LG é uma TV muito boa, tanto como LG, como monitores games, como também TVs smart. Com o sistema WebOS, você não vai perder em nada na questão de compatibilidade de aplicativos. Então eu aconselho também. Uma desvantagem que pode ainda ter e pesar aí em ponto positivo para o Android, é que no Android você ainda consegue instalar aplicativo de forma externa. Na LG, o WebOS, cara, tem tudo que você vai precisar. Mas se você quiser ainda instalar algo mais, aí você vai ficar um pouco limitado nisso. Beleza? Essas são as dicas que eu estou dando aí para vocês. WBOTV, segue nosso canal. Vou estar fazendo novos vídeos para vocês e dicas. Tentar fazer um videozinho aí a cada dois dias para vocês novamente, para estar alimentando nosso canal. Deixa dúvidas, dicas, sugestões aqui dos vídeos. Os vídeos de TV Box, vou estar dando uma atualizada nele, beleza? Nesse mês de maio. Atualizada nos links para fazer aí as modificações que vocês precisam aí nas suas TV Box. Beleza? Firmware, sistema. Só esperar aí, só aguardar. Salve, salve, amigos. Já sabe, né? Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.